Fala galera, somos o Das Aranha e quem imaginaria uma academia com piscina semiolímpica há 20 anos atrás aqui no Campeste? Montar uma academia completa a partir de uma piscina só pode ser coisa de manezinho. Hoje são mais de 20 modalidades, olha só, natação, hidroginástica, artes marciais, dança, ginástica, atividade para crianças, pais, avós, tio e tias, atividade para todas as idades. E os dois manezinhos que há 20 anos começaram com uma piscina perto da praia, hoje tem os equipamentos mais top da Life Fitness na sala de musculação. A travessia da ilha do Campeste também é realizada pela Sotália há 19 anos e depois da prova a raça se junta num grande mutirão para deixar a praia ser adívida. A academia Sotália que parece um clube é a apresentadora oficial do show de lançamento do CD e DVD das aranhas encaminhada na Florianópolis. Yeah!